Ae, tem um filho! Ae, 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 ae Uah, ae, ae, ae Cuixa do orco, erfua Tá gravando tudo? Tá, hein? Tá, tá, hein? Deixa eu levantar a câmera. Você que tá sentada tem que cantar. Ih, amor! Ih, meu Deus! Essa aqui é a deca da... Ai, que era dele! Ai, que era dele! Eu quero é dele! Olha a onda! Vou te pegar, vou te molhar, você tá de voial. Viu o seu rostinho? Viu o rostinho? Pelou a barriguinha maravilhosa. Falou assim para descer, tudo igual. Amém. 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 Grande, envolve no teu povo milhar A força pra viver Meu amor, meu amor O sol, o sol não apareceu É o fim da aventura longa na terra